Gente, tô com a Joyce aqui da Estofaria Venturini, as clientes exigindo a nossa gravação, né, Joyce? Exigindo a nossa gravação, muita! Mas isso é bom, né? Sinal de que a gente fez o trabalho certo, né, Joyce? É, isso aí! Me diz uma coisa, Estofaria Venturini, a mil aqui em Porto Alegre, por enquanto ainda atendendo finais de semana na praia, gente, atende de sexta a terça, não é? Isso! Na Paraguaçu, em Capão da Canoa, então quem estiver na praia e quiser renovar os seus móveis, é lá que tem que ir. E, Joyce, acho que até a pandemia nesse sentido fez com que a gente se voltasse mais pra casa e quisesse deixar a casa mais bonita. E principalmente agora, que o final de ano está chegando, com certeza ninguém vai viajar, todo mundo vai passar o seu Natal em casa, então a casa tem que estar linda, né? Tem que estar prontíssima, com toda qualidade, né? E com a ajuda da Estofaria Venturini, porque se quer qualidade, né, gente, é Venturini, né? É isso aí! Joyce, hoje nós trouxemos uns exemplos de tecido, alguns, esses listrados pra verão, pra verão. Esse aqui estampado também pra praia, esses aqui são tecidos aqua blocking? Não, esses são mais linhos, né? Mais pra dentro de casa ou varanda, né? Mais pra dentro de casa ou varanda, isso. Mas esses aí são bem grosso, é uma linha de linha que a gente tá trabalhando, super diferente. Sim, eles parecem até uma lona, né? Parece até uma lona, de bem grosso que eles são, bastante resistente. E claro que a gente falar em Estofaria Venturini sem falar num couro, couro de qualidade, é quase impossível. É verdade. Então quem tem aquele seu estufado, que quer dar uma renovada, que quer dar uma reavivada, tem que chamar Estofaria Venturini. Pro ano que vem nós já estamos planejando esse nosso estofado laranja aqui do estúdio, que vai mudar de cara, não é, Joyce? E vocês sabem o quanto a gente confia no trabalho deles, o quanto a gente assina embaixo do trabalho da Estofaria Venturini. E a Estofaria Venturini tem uma vantagem a mais, além de um serviço incrível. Marcou a Estofaria Venturini, entregou. Porque eu não sei porque que estofador tem aquela tradição, que todo mundo acha que, ah não, vai encomendar, não vai entregar no dia certo. Isso não acontece com vocês, né, Joyce? Não, vai direitinho pro cliente. É isso aí, gente. Quem quiser visitar a Estofaria Venturini, vai ali na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama. Ou então, telefona pra Joyce, que a Joyce vai até você e não quer sair de casa. Eles vão até você com toda a segurança, seguindo todos os protocolos, não é? Isso aí. Mas pra deixar a casa do cliente mais bonita. Com todo o comporto. Não é, Joyce? Semana que vem a gente quer aqui. E... 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 E...